Sr. Presidente, vejo que o eminente colega que me antecedeu, que o senhor aceba as críticas ao juiz Sérgio Moro, com palavras até não civilizadas. Eu não entendo o juiz Sérgio Moro, sem nome, com mentires ou desacertos, ou acerta. O certo é que eu tenho a preocupação de preservar o respeito ao judiciário. Só de respeitar o judiciário, enquanto juiz em função, merece respeito, seja ele quem for. Porque, se não, não respeitamos o presidente da República, não respeitamos o judiciário. Quer mais respeitar aqueles países legislativos? Eu fico muito preocupado, acho que as pessoas têm que ter um pouco de bom senso, nesse momento em que antecedem clínicas ao poder judiciário e ao juiz Sérgio Moro. Sr. Presidente, o jornal Piagui, de Parraíba, completou 10 anos. Uma festa da inovação, da inteligência e da cultura da Parraíba. Jornal distribuído gratuitamente, feito graças ao esforço da família Cearini, que se destacam Cláudio e Daniel, Pirofábio e Zé Filho, e que teve, ao longo dos anos, vários artigos, espontaneamente entregues ao jornal, que é distribuído gratuitamente em toda a Parraíba. É muito importante passar com a Parraíba e resgatar o seu passado, que foi ser cultural, através de publicações com o Piagui, em homenagem ao antigo nome indígena do nosso Estado, o Piagui. Eu queria aqui dizer, Sr. Presidente, por exemplo, no setorial dos 10 anos, ele diz com muita propriedade, revelador de talento, da escrita e do desenho, o jornal que, nesta edição, alcança 10 anos de existência, sempre foi e continua a ser um espaço independente e democrático, por onde inúmeros poetas, pesquisadores e artistas passaram ou receberam homenagem. É um jornal que mistura história e literatura, que agradece a Parraíba e mostra o perfil da cidade-estado, de sujeiras, não só do Piagui, mas do Nordeste. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. Muito obrigado.